Olá senhores, estamos aqui para mais um vídeo da Otamaroto Moto Mecânica e hoje a gente vai aprender a mexer na bateria para dar uma sobrevida para ela vamos tentar dar uma manutenção para poder jogar a vida útil dela um pouco mais para frente e é claro, economizar o dinheiro, que é isso que a gente precisa vamos direto aqui na moto já falei sobre isso anteriormente vou tirar a tampa aqui, banco vou mostrar tirando essas coisas todas porque a gente não precisa disso vamos olhar a bateria aqui eu já consigo ver um zinabre, está vendo essa parte toda branca, deixa eu tirar aqui no dedo olha deixa eu tentar, olha só isso aqui é uma coisa horrorosa na bateria, o que está acontecendo aqui? você já tem fluido sendo jogado para fora, beleza? polo positivo, então a gente vai arrancar essa bateria daqui e eu vou mostrar para vocês a questão deixa eu voltar aqui é o seguinte, as baterias hoje, quase todas elas vêm seladas ditas seladas ok? com certeza existem algumas que não consegue, você não consegue abrir eu por exemplo, até hoje, não achei nenhuma na minha mão em que eu não conseguisse abrir para poder dar manutenção as baterias que eu consegui, eu já abri e você joga aquele fluido fora ou não, depende da situação e você completa com o fluido de bateria, que é o que eu vou mostrar aqui hoje existe um vídeo para trás aqui, vou botar até o link aqui em que eu falo sobre isso, que é uma bateria de uma F800GS mas esse vai ser um vídeo específico falando sobre isso, beleza galera? então eu vou mostrar já a bateria fora aqui para a gente já mostrar o procedimento sem ficar enrolando bora nessa olha aí, bateria fora, só mostrando aqui, é uma LA de 6 amperes essa bateria ainda é a original da moto lembrando que é uma moto de 2014, ainda está com a bateria até hoje, estamos em 2019 eu já fiz essa manutenção antes, vou fazer de novo agora olha só, quando você vem analisar a bateria, você procura um lugar para abrir aquelas tampinhas clássicas e você não encontra e aí, o que eu vou fazer? não tem como mexer? tem como sim é o que eu vou mostrar agora você vem aqui nessa tampinha, vou tentar mostrar de uma forma não sei como é, eu colei isso aqui da outra vez ver como é que ela vai sair aqui saiu fácil, porque eu já arranquei isso anteriormente olha só a mágica olha os canais todos aqui e o que acontece? eu já consigo perceber aqui, olhando e ela está, só está úmida seca ela não está já está úmida, só um aqui que você vê o fluido lá dentro os outros são todos secos então sem virula posso dar uma olhadinha um pouco aqui as placas já não estão legais mas vai dar certo com muito cuidado se quiser usar uma luva, você pode porque isso aqui é ácido sulfúrico e altamente corrosivo você vem e preenche um por um sem bagunça não tem como colocar mais porque depois você nivela eu vou mostrar como é que nivela isso aqui ok, eu coloquei ali pegou muito pouquinho como eu disse, essas placas já não estão legais olha aqui, eu botei uma quantidade maior do que eu quero eu venho e vou entornando até todos eles caírem eu confiro ainda tem muito jogo mais um pouquinho confiro mais um pouquinho porque não posso colocar muito eu já falei também mais para trás se eu coloco o fluido demais quando eu estiver carregando essa bateria que eu vou colocar ela na carga e também mesmo na motocicleta ou no carro seja o que for que você vai usar esse fluido ferve e esse fluido fervendo ele vai acabar borbulhando aqui queimei minha mão a portaria desse fluido esse fluido caindo ele vai gerar o zinabre tudo em volta aqui bem, agora que eu já limpei tudo sequei já está tudo no nível a tampinha está aqui lembrando que essa aqui é uma tampa foi fácil de tirar anteriormente agora está muito mais fácil do que eu já tirei uma vez mas aí cada moto vai ter uma situação diferente você tem que avaliar se é possível ter a abertura ou não cada moto vai ter o seu o seu sistema ok depois agora eu tenho que fechar isso essa moto como ela tem uma cinta que pega aqui em cima eu poderia deixar assim ela até tem uma pressãozinha está vendo mas eu gosto de vir aqui uma super cola aqui a gente passa aqui uma cola instantânea eu gosto de comprar esse vidro aqui ele é de alta viscosidade só que não vai pensando que ele vai ceia aquele mingau não ele é bom que ele não escorre bom vocês acham aí dose de material de construção muito fácil de achar dose de ferramenta esse vidro aqui sem falar marca mas aí fazer o que isso é um preço muito bom dura bastante o que a gente quer então agora eu vou colocar aqui e se você tem um carregador você vai colocar no carregador aproveitar já que está na mão eu vou ligar o carregador aqui agora está aí já botei na carga vai ficar nessa carguinha o tempo que eu puder aqui ficar então é isso galera procedimento de tentar dar uma sobrevida para a sua bateria para poder economizar um dinheiro ficou com a dúvida passem para mim deixa eu virar aqui bom gente lembrando que cada bateria vai ter o seu sistema poder abrir algumas você não vai conseguir abrir e também o acesso nas modos existem modos que tem o acesso para a bateria um pouco difícil mas se você conseguir fazer esse acesso abra a sua bateria e dê manutenção nela você vai com certeza economizar um dinheiro e jogar a vida da sua bateria um pouco mais para frente é claro aquele prazer de mexer na sua motocicleta que não tem preço tá bom galera então gostou do vídeo curta quer passar por algum amigo compartilhe não é inscrito no canal se inscreva tem vários vídeos aí procura ali tem algumas playlists de outras motos e também de outros serviços beleza galera então esse foi mais um vídeo da Tamboroto Moto Mecânica grande abraço e tchau 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 tchau